Com seus olhos fechados, com as mãos do coração, Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado meu Pai. Obrigado por mais uma semana que nós temos o prazer, a oportunidade, o privilégio, que nós temos essas portas abertas, que nós temos esse culto só para nós, para podermos invocar o teu nome, para louvarmos o Senhor como agora mesmo já fizemos, nós temos o hoje. Hoje, e o hoje meu Deus, é hoje, não é meu Deus, o resultado traumático, não é meu Deus, o resto do ontem, mas é o hoje, é uma página em branco, é algo dado nas nossas mãos para nós usarmos, É um tempo meu Deus, que nós temos, e que graças ao Senhor, estamos aqui, estamos te louvando, estamos na tua casa, estamos fazendo a coisa certa a se fazer, graças ao Senhor. Estamos te dando condições, para que o Senhor haja, para que o Senhor faça, para que o Senhor, meu Deus, venha ao nosso encontro, como nós viemos ao teu. Porque é o Senhor, porque o Senhor diz, aproximem-se de mim, e eu me aproximarei de vocês, eis-nos aqui, nos aproximando, cada um de nós aproximando-se do Senhor, para que o Senhor receba nosso louvor, nossa adoração, nossa oração. Para que o Senhor receba nossa oferta, nosso culto racional, para que a nossa primícia, seja entregue aqui, na casa do tesouro, no depósito do teu templo, para que então, meu Deus, todo o restante, seja consagrado. Porque como diz a tua palavra, se as primícias são santas, toda a massa também o é, que assim seja a nossa vida, já que as nossas primícias, que o primeiro dia dessa semana, que o nosso domingo, está sendo entregue, nas tuas mãos, na tua casa, para que o Senhor, meu Deus, faça, aquilo que aprova o Senhor, aquilo que o Senhor espera, aquilo que te agrada. Eu peço perdão por todos os pecados, que nós cometemos, por todos os erros, Senhor, pensamentos, impulsos, que nós tivemos uma palavra, mas ficamos com o sentimento. Aquilo que nós mesmos, tendo as duas opções, agradar o Espírito ou a carne, agradamos a carne. As palavras, que decidimos falar, as obras, que decidimos fazer, os pensamentos, que decidimos ter. Eu oro e peço que o Senhor, agora, olhando para nós, e onde o Senhor vê, uma falha, um erro, mas antes, meu Deus, aquilo onde o Senhor vê, uma pessoa arrependida, dizendo, Senhor, me perdoa, eu tenho misericórdia de mim, Senhor, passa com o teu sangue, agora, sobre a minha mente, meu coração, sobre a minha boca, para limpar, meu Pai, eu que sou um homem, meu Deus, de lábios impuros, como disse Isaías. Eu peço que o Senhor nos perdoe agora, que o Senhor venha nos purificar, e que o Senhor venha nos ajudar, a hoje mesmo, já sairmos daqui, pessoa, uma pessoa melhor, uma pessoa mais parecida com o Senhor, do que quando nós chegamos. Deus, porque como disse Paulo, que é o Senhor quem torna a igreja santa, pura e inculpável, que o Senhor venha nos purificar, nos santificar, e nos limpar, meu Deus, de toda a culpa. Eu peço, que toda a maldição, e toda a ferramenta, contra, cada pessoa que está aqui, meu Deus, a começar por mim, palavras e sentenças, meu Deus, de feitiçarias, para nos denegrir, denegrir nosso nome, nossa moral, nossa integridade física, para nos atacar com enfermidades, doenças, para atingir a nós e a nossa família, nosso casamento, nossos filhos, eu quebro agora cada sentença, cada reza, cada feitiçaria, cada encantamento agora lançado contra cada pessoa aqui, neste culto, eu rejeito agora em nome de Jesus, e pela autoridade que a nós foi dada, eu declaro, meu Deus, que o Senhor mesmo seja o nosso escudo, que o Senhor seja o nosso muro de proteção, como foi, durante aquela investida de Balaque, por meio de Balaão, contra o povo de Deus, que o Senhor disse, contra Jacó, não vale encantamento, contra o povo de Deus, não vale encantamento, e eu declaro, meu Deus, que tenha sido, o que foi feito, falado, oferecido, colocado, meu Deus, até se o nosso nome foi envolvido, uma peça de roupa, uma fotografia, eu quebro agora cada sentença espiritual maligna, e declaro que aqui ninguém seja roubado, por nenhuma feitiçaria ou encantamento, mas que o Senhor, meu Deus, nos cubra com o Teu sangue, que o Senhor nos guarde de todo o mal, que o Senhor nos proteja de todo o mal, e que o Senhor, meu Deus, nos ajude, a adquirir, meu Deus, o melhor conhecimento, que é o revelado da Tua Palavra, para crescermos no Senhor, para avançarmos no Senhor, para fazermos a Tua vontade, meu Deus, aprendermos a fazer a Tua vontade, e a colocarmos força, que o Senhor vai nos ajudar com o Espírito Santo para fazermos, e assim, meu Deus, vivermos o cumprimento de cada promessa Tua, venha ao nosso encontro, ouça e responda as nossas orações, e nos abençoa, eu entrego esse culto nas Tuas mãos, para que ele seja um instrumento poderoso, eficiente na mão do Senhor, para nos atingir, porque se com o mal, meu Deus, nós não vamos ser atingidos pelo Senhor, nós queremos ser totalmente atingidos, impactados, moldados, mudados, transformados, e abençoados, eu entrego a minha vida, e a vida de cada pessoa nas Tuas mãos, e eu consagro esse culto, eu consagro esse templo, eu consagro essa transmissão, eu consagro, meu Deus, cada pessoa que faz parte desse culto, e declaro que a Tua obra aconteça na nossa vida, em nome de Jesus, que aquilo diminua, que o Senhor cresça, e que o Senhor faça a obra, como aprova o Senhor fazer, em nome de Jesus, amém. Estão ligadas às suas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, diga a unção de Josué, está sobre mim, e eu creio nisso, para a glória do Senhor. Senhor, pode sentar, por gentileza, lembrando que a unção de Josué, aquela unção que deu àquele homem, autoridade, consistência, que deu a ele disposição, para entrar na terra que Deus havia prometido, não a Moisés, mas a Abraão, entrar, e ali não era um povo, ali não eram apenas os cananeus, mas ali tinha cananeus, ferezeus, girgazeus, cadmoneus, vários povos que o Senhor prometeu, e olha, você pode entrar, e nessa terra, a terra que eu prometi, você vai entrar e você vai conquistar. Eu quero ler hoje, o nosso culto de hoje tem o título, o poder da escolha. É um título comum, um nome comum, que a gente fala bastante. O poder das escolhas, o poder das decisões, comum, se ouve direto, mas é demasiadamente importante. Olha o que acontece com as pessoas que não dão ouvidos a palavras como a de hoje. Já vamos começar, pela maneira que eu devia terminar o culto. Aqui em Salmo 137, 1, está escrito assim, Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Aquele povo de Israel que estava já no exílio da Babilônia, que Deus avisou, Deus avisou, Deus falou, Eu tenho uma vida, eu tenho bênçãos, eu tenho alegria, eu tenho liberdade, eu tenho crescimento, eu tenho desenvolvimento para vocês. Mas se vocês não mudarem os seus caminhos, vocês estão tomando caminhos aí que não tem nada a ver comigo, vocês estão tomando caminhos próprios, vocês estão tomando caminhos que não me agradam. Vocês se desviaram dos meus caminhos, vocês tomaram caminhos dos deuses, dos deuses, do povo da terra que habitava e antes de vocês, vocês se misturaram e permitiram uma série de comportamentos que eu abomino. Então, Deus avisou, muda, muda. Porque se vocês não mudarem, a circunstância de vocês vai mudar. E o povo ouvia essa palavra. E ouvia mais essa palavra. E ouvia ainda mais essa palavra. E essa palavra foi sendo pregada, foi sendo enviada, foi sendo anunciada. E quantas vezes, esse tipo de palavra que Deus foi mandando, ela foi sendo repetida. E o povo não fez o que o Senhor mandou fazer. Até que chegou o tempo que aquilo que Deus anunciou, Deus avisou, Deus preparou o povo para não viver aquilo. Aí o povo não se... O povo não recebeu esse preparo. Aí o povo passou a viver o que Deus disse que aconteceria se eles não obedecessem. Então, imagina a cena do povo sentado nos rios da Babilônia, não eram nos rios deles, não era no Rio Jordão, não era diante da terra deles, terra que Deus tinha dado aos seus antepassados e deveria permanecer com eles. Não, agora estou em terra estranha, em terra inimiga. Me sento sem liberdade, sem ter o controle da situação. E aí eu choro. E por que eu choro? Porque eu me lembro que eu podia ter evitado estar aqui. E aí eu me lembro que eu podia ter evitado estar nessa situação. Que eu podia ter evitado estar passando pela dificuldade, estar passando por essa privação que agora eu vivo da minha liberdade, do meu tempo, das minhas obras, das minhas ações. de que eu não estou na minha terra, não estou no meio da minha cultura. Isso poderia ser evitado. Como tem coisas na minha vida, hoje na sua, que a conjugação certa do verbo é assim. Poderia, deveria, teria, mas no momento que a gente estava diante da oportunidade, não foi feito o que devia ser feito. A atitude correta não foi tomada. O passo não foi dado para a direção certa. A gente obedeceu alguém, mas pode ser que não foi Deus, não foi a palavra dele, não foi a mensagem de Deus que nos cativou, que nos conduziu, mas qualquer outra coisa, qualquer outra direção. Tem gente que hoje, esse versículo aqui, relata, ele descreve como se fossem alguns aqui escrevendo o próprio diário da vida. junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. E sabe como é que eu quero começar falando dessa palavra, essa saudade? Eu via, muito interessante, a Bíssola fazia o cultinho, que é aquele culto só com as crianças, e ela perguntava para cada criança, o que você vai fazer daqui para frente, que até então você sabia que você devia fazer, e você não estava fazendo. crianças, a mais velha tem nove anos, então tem crianças de nove, de oito, de sete, de seis, e de quatro. Então, cada uma respondeu uma coisa, ah, eu vou agora, eu vou ler a Bíblia que meu pai mandou, que minha mãe mandou, aí eu vou arrumar a minha cama, porque eu não estava arrumando, aí eu vou, eu vou fazer tal coisa lá, a tarefa, enfim, aí perguntou também, agora vocês vão escrever, o que é que vocês não vão fazer mais, que vocês já ouviram que não deve fazer. Aí eu me coloquei no lugar de uma daquelas crianças, e eu pensei, que coisa, vamos colocar da mais velha, nem da mais nova, não, falei, se com nove anos, algumas coisas tivessem sido colocadas na minha mente, se eu tivesse ali recebido alguém, que tivesse, colocado para mim o peso de algumas coisas, porque tem coisa que a gente precisa pesar, e você já parou para pensar, se você é o tipo de pessoa, que tira o peso do que deve ter peso, e coloca peso, onde devia ser aliviado por você, isso é uma coisa que pai faz muito com o filho, tem pai e mãe, quando eu falar pai, eu estou falando os dois, para não ficar falando pai e mãe toda hora, eu estou falando pai, eu estou falando dos pais, tem pai, que ele, quando o filho deve ser pesado, e ali eu tive um exemplo, teve uma das crianças, que pegou um, uma, um objeto, nem sei o que é aquilo ali de vidro, e foi, mexeu de uma maneira que não devia, mexeu na tampa daquilo, aquilo caiu, espalhou cacos de vidro, e ali as crianças todas descalças, e a mãe daquela criança, se levantou contra ela, e falou, por que você fez isso, você não prestou atenção, você não pode agir assim, tal, 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 e a criança, na hora, quando estava a mãe falando, a criança fez assim, ó, e nisso, a bispa ainda disse assim, está errado, não é para você rir, não, não é para você rir não, é para você sentir agora isso, está errado, está muito errado, isso é perigoso, você podia ter se cortado, se alguém pisar aí agora, você não pode nem mexer o seu pé, porque se você mexer o seu pé, você pode pisar num caco, isso aí depois te dá um, um problema sério, não pode, não é para rir não, isso é uma coisa errada, isso é uma coisa pesada, é para você se sentir agora pesada com isso, porque foi um erro, você não devia ter feito isso, e agora não deve fazer nunca mais, agir desse jeito, então ouça o que a sua mãe está falando agora, com o devido peso que ela está falando, isso foi bom ou foi ruim? A atitude foi boa ou foi ruim? Hã? A atitude foi boa ou foi ruim? Boa. Para a criança naquele momento, foi boa ou foi ruim? Ruim. E aí está o problema de algumas pessoas, que estão fazendo escolhas erradíssimas. quantas vezes que Deus me coloca nessa posição de regulador, de uma pessoa como forma, forma, de dar forma a alguém, de formar o caráter de alguém, de dar para uma pessoa um padrão do que está errado, de mostrar para uma pessoa um padrão do que está certo, em vez de eu assumir o meu papel, eu estou querendo o papel de que eu seja unanimidade, agradável. Ali era o momento de pesar, era ou não era? O que foi feito? Agora você tem que ser pesada. Porque quando você chegar perto de uma situação igual a essa, você vai lembrar do peso que isso foi para você. Então, o que vai acontecer? Opa, última vez que eu cheguei perto disso aqui, isso aqui não deu muito certo. Terminou mal. ninguém aplaudiu, ninguém deu risada no que eu fiz. Eu fui corrigida, fui impedida depois de continuar. Não, 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 não. E o contrário também. Tem as situações que a gente precisa de alguém naquele momento em que a dor é tanta, que as situações já são tão graves, pesadas, difíceis, amargas, que Deus nos coloca como aquele bálsamo na vida de alguém. Aquela pessoa que não está ali para culpar, para acusar, para apontar, mas para aliviar. Eu estou sendo essa pessoa? quando Deus me deu, por exemplo, condições financeiras para eu ajudar alguém que está muito próximo de mim, que eu vejo que está num momento aflito, difícil, um momento conturbado, um momento em que a pessoa agora não tem como resolver algumas coisas e não é nem o resultado, é um conjunto de situações e eu estou na melhor fase da minha vida, eu estou eu estou bem, eu estou caminhando, eu estou crescendo, eu estou enriquecendo e aquilo chega até mim. Só que de repente em vez de eu ajudar, em vez de eu estender a minha mão e pegar aquela pessoa que está caindo, levantar ela, em vez de eu pegar, tirar do meu bolso e ajudar ela e fazer algo por ela, de repente eu estou lá. Mas você pensou por que isso está acontecendo com você? Você pensou? Não é por causa de tal coisa? Não é por causa lá, tal? Tem gente que cada hora faz a questão de estar na posição errada, no lugar errado, com a atitude errada. e aí a vida cada vez mais repete esse versículo. Junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Sião quer dizer o quê? Aquele tempo em que eu tinha oportunidade de fazer que é certo e fiz? Não. Agora não tem essa oportunidade. Agora, hoje, eu estou colhendo o resultado das obras que eu tive daquela época. Eu estou colhendo os frutos das sementes que eu plantei. Deus me mandou plantar boas sementes. Deus mandou eu dar passos. Só que, de repente, eu fui egoísta. Eu fui hedonista. E o que é hedonista? Tem gente que ouve a palavra hedonista e se pergunta o que é hedonista? Hedonismo. Hedonismo é aquele tipo de vida que a pessoa faz tudo o que tem vontade. A pessoa vive à base da vontade dela. Então, eu tenho vontade de sair daqui agora e lá para a Zona Sul comprar o sorvete que eu não sei quem que eu vi. Eu vou lá e compro. Eu tenho vontade agora. Me deu uma paixonite ali, conheci uma pessoa que me deu um carinho que eu não estou recebendo nesse momento em casa e eu falo agora a vida é uma só. Eu vou me entregar isso agora e seja o que Deus quiser. Eu me entrego aquilo porque eu tenho vontade. Eu vejo um vídeo que se eu for para tal lugar, que tal lugar está bom, está dando tudo certo, que vai ser uma maravilha, eu vou para lá. Eu largo tudo que eu tenho, largo minha casa, largo meu trabalho, largo minha terra e vou. Vontade. Fala, qual é o outro jeito de viver? Viver pela vontade de Deus. Consultar a Deus antes de fazer as coisas. Ouvir a palavra e obedecer a palavra. Esse é o outro estilo de vida que existe. É o modo que a gente vive com consequências. Quer dizer, nós vivemos uma vida consequente. O que é uma vida consequente? Eu sempre considero as consequências e eu vivo já contando com elas. Porque o outro jeito de viver é o jeito inconsequente. Eu só penso no agora. Eu faço agora, eu faço o que eu quero. é viver como se não existisse o amanhã. Ah, é legal na música. Se colocar uma melodia boa, então, aí fica perfeito. Mas a vida não é assim. A vida não é assim. Nós já somos resultados. Muitos de nós aqui é o resultado de pessoas que foram inconsequentes. Pessoas que foram hedonistas, egoístas, que não pensaram em nós, que não trabalharam para que nós tivéssemos a vida, a melhor vida que nós poderíamos ter. Quantos aqui estão nessa condição? Que o pai, que a mãe, não fez tudo o que tinha que fazer. Não fechou portas, não lutou guerras que tinha na sua época, que tinha com a sua vida, com as suas aberturas, com as suas portas espirituais. E aí você pega lutas dos seus pais, dos seus antepassados e as suas lutas. E o que que eu estou falando? Funciona assim. Quando uma pessoa faz um contrato, digamos que você, vamos colocar aqui que todo mundo tenha filhos, todo mundo aqui, cada pessoa, até quem é solteiro, digamos que você tenha um filho aí. Se você for lá e comprar um carro, vai ter uma cláusula lá no contrato, aí você vai lá e financia esse carro em 60 meses. Vai ter uma cláusula lá nesse contrato que vai estar escrito assim. Na falta do titular deste contrato, assume todos os compromissos seus descendentes e demais. Então, digamos que você comprou o carro, pega o carro, vai lá e usa o carro, bate o carro e acaba com o carro, a parcela deixa de existir. Você pode até tentar falar, não, mas eu bati o carro. Como é que eu vou pagar o carro? Você assume um compromisso. Foi ou não foi? Assumiu um compromisso. Então, digamos que a parcela seja mil reais por mês. Aí, você está já com dez parcelas atrasadas. Dez parcelas vezes mil dá quanto? na melhor da melhor das hipóteses, porque com o banco esses dez mil já devem estar sendo uns quinze, com juros, mora, multa, mais a taxa do oficial de justiça que já foi na casa da pessoa umas duas vezes e assim vai. Então, digamos que você venha falecer. O que acontece com aquele carro batido? aquele problema, aquele monte de lata agora é responsabilidade dos seus filhos. É ou não é? E a dívida daquele carro? O que acontece com ela? Sai voando, vai embora e tudo bem, está tudo certo. O banco chega e fala assim, sinto muito, meus pêsames, você não deve mais nada para nós. mas é desse jeito? Olha, vem, aprenda isso com o mundo espiritual. Isso eu estou falando do banco. O banco. O que vai acontecer? O banco vai esperar, ver quem são descendentes, CPF dessa pessoa vai ser comunicado para o banco, essa pessoa faleceu. Vai dar um tempo, não muito, o banco vai mandar uma carta para quem é descendente já direto, imediato daquela pessoa. Se tiver um filho, um, se tiver cinco, cinco vão receber. Ó, tem uma dívida que já está em 15 mil e tem mais tantas parcelas ainda a vencerem dessa dívida. Sem contar aquele carro que agora tem que ser transferido para o nome daqueles herdeiros ou daquele herdeiro e não é porque ele está abatido, não é porque ele está acabado, que ele virou sucata que ele deixa de ter compromisso. Se ninguém deu baixa nele, se ninguém deu baixa nele, ele continua gerando IPVA, ele continua gerando licenciamento, se ele tinha multa, continua as multas valendo, e tudo vai continuar gerando custos. adianta aquele filho em alguma instância e dizer assim, mas não fui eu que fiz isso, adianta? Não, mas eu não tenho nada a ver, eu não bati o carro, eu não fiz aquele compromisso, adianta? Não. Então, vamos aprender uma coisa, no mundo espiritual é assim também. como? Talvez você está se perguntando, as guerras que eu não venço vão ficar, no meu caso, para minha filha vencer. Então, imagina que a carga que a gente recebe no mundo espiritual é como se fosse uma dívida de dinheiro, é como se fosse um patrimônio, tem gente que herda dinheiro, tem gente que herda a casa, tem gente que herda castelo, tem gente que herda carro, caminhão, sítio, fazenda, cavalo, avião, helicóptero, tem ou não tem? E tem gente que herda dívidas, milionárias, tem ou não tem? Você precisa ter esse conhecimento, inclusive. O que eu herdei? Eu herdei bênçãos? eu herdei o resultado de orações? Eu herdei já um caminho que alguém trilhou, que alguém percorreu, que alguém já pavimentou para mim até um ponto, não todo, não todo. Ninguém herda, por exemplo, salvação. ninguém herda salvação, porque a salvação é individual, a salvação depende da sua fé, mas tem gente que já herda o caminho da salvação, o caminho da salvação para aquela pessoa está bem claro, acesa, uma luz, pavimentada, é só ela só o que? Continuar, só continuar, alguém já colocou ela ali, alguém já construiu aquilo para ela, com oração, com plantação, sementes bem plantadas, aí a importância de você pagar o preço, de você crer no Senhor, de você se dedicar ao Senhor, de você educar os seus filhos no caminho do Senhor, eu já ouvi de gente que falou, se não acontecer nada, absolutamente nada na minha vida de bom, uma bênção, uma cura, um livramento, mas só deu poder, como assim, só deu poder, criar os meus filhos no caminho do Senhor, para mim, já é uma bênção, eu disse para a pessoa, você não está errado, você não está errado, porque quantos de nós padeceu tanto na vida, apanhou tanto na vida, sofreu tanto na vida, e até hoje paga dívidas espirituais, é ou não é? Não tem gente que aquela determinada área da vida da pessoa não vai de jeito nenhum? tem ou não tem? Tem gente boa, honesta, trabalhadora, que a vida financeira não prospera nem a pau, não estou falando demais? Ah, mas a pessoa não tem estudo, tem gente que chega na igreja com PHD, para quem não sabe, PHD é um pós-doutorado, é mais do que o doutorado, tem gente que chega na igreja com PHD, aqui no Brasil seria o pós-doc que fala, pessoa que não é formada, pessoa é formada, tem graduação, mais graduação, passou assim, quase metade da vida estudando, e não garantiu a ela isso, por exemplo, o sucesso na área dela, não estou dizendo que ela só não tem dinheiro sobrando, às vezes ela não tem sucesso na área dela, não tem, e se você perguntar para ela deliberadamente, você quer ter sucesso, a pessoa vai dizer, claro que eu quero, mas de repente tem um demônio ali naquela área da vida dela, que nunca foi vencido por ninguém, inclusive por ela, só que aí, onde dificulta, que ela não tem só os dela, eu tenho os demônios para eu lutar, só que se eu tiver que lutar com os meus e com os dos meus pais, a luta fica mais, fica mais difícil, fica mais pesada, olha, nós temos casos aqui, de gente aqui, que está conosco aqui agora, é uma coisa tão poderosa desse negócio das guerras espirituais que os pais vencem, que tinha uma família na igreja, uma família grande, e cujos pais, inclusive, tinham muito conhecimento da palavra, tinham até conhecimento na obra, estavam na obra, mas tinham coisas que os pais não tinham vencido, duas áreas na vida que os pais não tinham vencido, uma que era da imoralidade e uma que era a financeira, e como eles não tinham vencido, eles sabiam de coisas, de atitudes, de preços, que eles deviam pagar e não pagavam, e vinha uma palavra, igual aconteceu com o povo de Israel, vinha uma palavra, faz isso, você tem que vencer isso, você é uma porta que está aberta na sua família, e vinha oportunidade e nada, então essa família, enquanto os filhos eram pequenos, os filhos estavam lá com os pais, então eram alimentados pelos pais, estudavam com os pais, e viviam debaixo ali dos cuidados dos pais, só que esses filhos cresceram, todos, e o que que começou a acontecer? esses filhos não, a vida dos filhos não prosperava, era assim, cada hora um caindo pela imoralidade, cada hora um caindo pela imoralidade, quando não era um era outro, quando não era outro era o outro, todos, estou falando de uma família grande, eu não estou dizendo que um teve problema, tem uma inclinação, não, todos, todos, família grande, vários filhos, pai, abre uma porta, a mãe depois, naquela porta que o pai abriu, vai lá e cai mais feio ainda, depois disso, vem um filho atrás do outro caindo, naquela área, ah, mas orou tal, mas a porta não foi fechada, quer dizer, tudo que devia ter sido feito, não foi feito, foi feito parcialmente, sabe aquela coisa que a gente faz na hora, faz para alguém ver que fez, ou faz para dizer para si próprio, não, mas eu orei, não, mas eu fiz isso, e não se trata disso, a palavra vem e diz exatamente o que Deus quer de mim, então, lá atrás, aquele pai, ele soube o que Deus queria dele, e não deu, porque dar o que Deus queria, requereria dele, humilhação, vergonha, naquele momento, perder coisas, perder posição, perder honra, perder credibilidade, então eu não quis perder credibilidade, o que ele foi perdendo, ele foi perdendo a vida dos filhos, morreram os filhos? Não, mas eles viviam, mas não era como estava vivo, sabe, você vê teu filho, agora vai, agora vai, agora está nisso aqui, agora vai, cai, não, não, agora a filha, não, agora a filha vai, agora vai, agora está bem, agora, agora engrenou, cai, não, tem mais um, não, agora esse vai, vai, agora vai, está dando certo, e era assim, levantar um pouquinho, caía, agora esse aqui, não, caía também, até o dia, que esses pais se humilharam, que esses pais entenderam, não, eu não venci essa guerra e meus filhos não estão vencendo, porque eles não estão lutando com as guerras deles, eles estão lutando com, e esses pais, não é um detalhe isso, isso é muito importante, são pais vivos, porque é uma coisa, e conhecedores, uma coisa, eu estou falando de uma pessoa que não sabe, Deus não tem o culpado por inocente, como Deus não tem o inocente, como culpado, então, tem gente que pegou guerra que nem sabe de quem que é, ah, mas Deus é justo, Deus avisou, que o pecado dos pais iriam até quatro gerações nos filhos, é ou não é? Não tem exagero nisso, está escrito, mas a Bíblia diz também, a palavra do Senhor diz, que a bênção dos pais acompanhariam até mil gerações nos filhos, mil gerações, o que seria uma dinastia, um depois do outro, um melhor do que o outro, um mais forte do que o outro, um mais poderoso do que o outro, um mais valente do que o outro, um mais sábio do que o outro, até que chegou o momento que os pais, olhando a vida dos filhos, vendo que os filhos não conseguiam, que o teto dos filhos era baixo, sabe? Era um pouquinho que começava a cair, perdia, era ultrapassado por qualquer pessoa. Esses pais quebrantaram-se pela palavra e decidiram, não vamos pagar o preço e vamos vencer esse mal, vamos fechar essas portas que nós abrimos e vamos, então, agora, liberar os nossos filhos desse peso, vamos quebrar o teto espiritual que foi estabelecido na vida deles. quando eles fizeram isso, todos os filhos tiveram crescimento e não pararam de ter mais, até agora, até agora. toda vez que eu penso nesse exemplo, eu penso, meu Deus, às vezes tem coisa que a gente fez, escondeu, jogou debaixo do tapete, quando teve tempo foi lá, onde estava o tapete, cavou um buraco no tapete, agora jogou debaixo da terra, cimentou onde estava debaixo do tapete, em cima da terra, agora tem cimento e fez assim, uf, agora ninguém vai saber, agora está resolvido. para pessoas, para quem vive de imagem, está certo? mas o mundo espiritual não funciona assim. Quantas pessoas que deviam pensar essa palavra e analisar, espera aí, será que os meus filhos não estão com esse limite na vida? E quando a gente fala teto, é o limite, está entendendo? É o limite, é onde está batendo seu filho, ele bate a cabeça e ele não consegue ir além dali. sua filha, seu filho, você vê que aquele é o limite dele, é o limite, como às vezes você tem que pensar. De repente, eu tenho uma área da minha vida que eu nunca me sobressaio, eu, por mais que eu me esforce, eu pego e eu faço o que? Você vai lutar agora contra esses demônios que estão dominando essa área e você vai quebrar essas maldições, você vai olhar para aquilo que acontece na sua vida, que aconteceu na vida da sua mãe, do seu pai, dos seus avós e você vai olhar não para o demônio o que ele está fazendo, mas o que o diabo e os seus demônios eles levaram e levam você a permanecer fazendo. porque o diabo não tem esse poder de amarrar como a gente acha. O grande poder que o diabo tem é aquele poder que ele exerceu por meio da serpente no Éden. O diabo pegou o Adão e a Eva e jogou fora do jardim, foi assim ou não? O diabo pegou eles e sai daqui! Foi assim? como é que aconteceu? Eu diria sugestão. Porque ninguém amarrou ninguém, ninguém pegou ninguém, ninguém colocou uma arma. A serpente colocou uma arma ali, pegou uma escopeta e come agora o fruto aí, mulher. Foi assim ou não? Como é que foi? Ó Aquela linguinha, né? Certamente não morrerás. Foi isso mesmo que Deus falou com vocês? Vocês não podem comer. Ó já o aumentativo, ó o exagero, ó a mentira. Por isso que você tem que ficar longe. eu estava observando o comportamento de uma pessoa esses dias que tem gente que dá para a gente ficar longe. Tem ou não tem? Então, isso aqui é um aviso para você que às vezes fala comigo, presta atenção. Tem gente que dá para a gente ficar longe, tem gente que pela posição, pelo lugar, por uma série de coisas. Tem gente que não dá para a gente ficar longe, mas você tem que saber quem é a pessoa. Esses dias eu falava assim para a minha esposa ainda sobre uma determinada pessoa. Falei, ó, tudo que tal pessoa falar, e não pense que essa pessoa já não ouviu para a parável que você vai falar. Por que não falar para a pessoa? Já foi falado. Já foi falado. Falei, tudo que essa pessoa falar, lembre-se, eu falei, cuidado, cuidado, porque tudo que essa pessoa fala tem exagero. Ela dá uma, ela faz a coisa ficar boa para quem tem que ouvir que é bom. Ela faz a coisa ficar ruim quando ela quer que seja ouvido que é ruim. Então, falei, ó, quando tal pessoa falar tal coisa, lembra disso, tá? O que eu estava querendo dizer? Não passa para frente o que vier dessa pessoa. Não acredita sem ir lá e conferir. O que chegar, ó, dessa pessoa, vai lá e veja. Tem gente que não pode estar ali te trazendo informação. Então, tira a pessoa. Não é o caso, mas eu falei, o que vier dessa pessoa, você já sabe, assim, não adianta falar com ela, não adianta, já foi dito, até gente que, que, assim, mais, né, mais do mais. Não resolveu. Então, a pessoa não morreu, a pessoa não deixou de estar ali numa posição que está próxima a você. Eu falei, quando tal pessoa te falar tal coisa, você vai, você vai passar isso num filtro, né? E esse filtro, você vai lembrar, ó, tive tal, tal e tal situação. Então, não vou considerar. Isso é uma coisa na minha vida que eu falo pra Deus nunca. Assim, se eu tiver que escolher se ficar sem dinheiro ou ficar sem a minha palavra, tira agora o dinheiro, senhor. Mas a minha palavra, não. Minha palavra tem que valer o que eu falo. Eu não aceito que alguém tenha que fazer uma conta quando eu falar alguma coisa e falar assim, peraí, ele está falando isso, então menos 70% igual isso. Ah, isso aqui é a verdade então do que ele está falando. Está entendendo? A serpente mente, o diabo mente e é isso que o diabo faz na vida das pessoas. O diabo não tira você do jardim, ele sugere pra você fazer o errado pra sair do jardim. Não é isso? O diabo sugere pra você um estilo de vida que é o estilo de vida aí do mundo. É o estilo de vida egoísta. faz o que você tem vontade. Isso aqui é agora, você só tem agora. Aí você é novo, é um garoto, é uma garota, é jovem, passa. Mas aí você tem filhos, por exemplo. Quem tem filhos não tem mais o direito de ser egoísta e de fazer escolhas egoísta? Porque cada escolha que você fizer afetará os seus filhos. Cada escolha que você faz afeta os seus filhos. tem gente que você vê que já vem pra essa terra com uma aura abençoada, com uma benção. Tem gente que chega com gás já, tem gente que chega com petróleo no tanque pra queimar, quer dizer, ó, esse cara teve uma cobertura de oração, olha, essa moça, ela foi abençoada e foi mesmo. Teve um pai pagando um preço, teve uma mãe pagando um preço. Por isso que um pai mesmo que se preza, um cristão de verdade, um temente a Deus, uma mãe não está preocupada com quem o filho vai casar, se tem dinheiro, se tem faculdade, está preocupada se a outra pessoa teme a Deus também. Um pai, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não está preocupado com o filho que criou e cresceu no temor de Deus, não está preocupado se a esposa, se o marido com quem vai casar o filho ou a filha, se tem dinheiro, se é rico, se é formado, não está preocupado se é outro temente a Deus. Porque é matemática, mais com mais dá, benção com benção dá, e benção com maldição, dá o que? É porque mais com menos, na matemática mais com menos dá menos, então não se engane, não se deixe enganar, não, meu filho, um homem de Deus, vai casar com uma ímpia, ele vai converter a ímpia, não, ele vai ser engolido pelo mundo da ímpia, porque se ele já está indo atrás de uma ímpia, tem alguma coisa ali que não está bem, tem algum tipo de cegueira na vida dele, igual aconteceu com o Sansão, lembra do Sansão? Por que que foi casar com uma filisteia? O que que ele tirou de benção daquilo? O que que ele ganhou? O que que o povo de Deus ganhou? O que que o propósito de Deus ganhou com aquilo? Alguns diriam, é, teve uma batalha lá, que ele colocou fogo no rabo das aposas lá, e depois ele causou, matou não sei quantos filisteus, mas a perda dele foi muito maior, perdeu muito mais, o tempo que ele ficou preso, foi um tempo de julgo, de escravidão, foi um tempo de humilhação para Israel, e ele estava vivo, e Deus deu vida ao Sansão, para ele libertar Israel, não era para ele ficar puxando um moinho lá, não, igual um burro, literalmente igual um burro de carga, e por que ele chegou naquele ponto? Porque ele se entregou, foi lá e se colocou no colo, literalmente de uma ímpia, e foi a segunda vez, não foi a primeira, por isso a gente precisa tomar cada decisão na vida, não por vontade, não de forma egoísta, mas ponderar todas as opções que nós temos e fazer as escolhas pelas opções certas, que são as opções da palavra, aqui em Deuteronômio 30, 11, está escrito assim, o que hoje estou ordenando a vocês, não é difícil fazer, repita, não é difícil fazer, nem está além do meu alcance, então vamos fazer isso entrar na nossa mente, o que Deus está falando, a palavra de Deus, não está, não é difícil fazer, para alguns aqui que estão conhecendo agora, recebendo agora a palavra de Deus, troque a palavra difícil por diferente, de repente é diferente da vida que você viveu até agora, é diferente dos caminhos que você trilhou até aqui, mas não é difícil, difícil a ponto de você não conseguir fazer, não, não é fácil, mas não é difícil demais, e também a Bíblia diz, não está além do seu alcance, não está lá em cima no céu de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que obedeçamos, nem está além do mar de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que obedeçamos, nada disso a palavra está bem próxima de vocês está em sua boca e em seu coração por isso vocês poderão obedecer-lhe olha que coisa simples que nós acabamos de ouvir e de ler a palavra está onde tão próxima que ela está na minha boca e no meu coração qualquer um aqui que sabe ler e qualquer um aqui que tem audição tem a palavra então por exemplo eu poderia te perguntar agora e te constranger algumas pessoas aqui seriam constrangidas o que que impede cada vez que você fala um palavrão uma palavra torpe de no lugar disso você falar uma palavra de Deus o que que impede quem que te impede tem aquela palavra que termina com honra que muita gente fala aí fora não tem não tem uma dessas assim porque tem gente que tudo que fala cada duas três palavras termina com essa palavra ah é costume muda o seu costume coloca benção na sua boca coloca misericórdia na sua boca coloca perdão na sua boca coloca paz na sua boca estou falando literalmente está entendendo coloca vitória na sua boca coloca sucesso na sua boca coloca amor na sua boca coloca coloca santidade na sua boca os sacerdotes eles tinham uma caracterização na roupa deles que até na testa devia haver inscrição escrita quem sabe santidade ao senhor tem gente que ouve isso falar não é demais demais isso é bom nós precisamos mudar nossa mentalidade a esse nível se for para constranger uma pessoa que eu constranja ela com a minha santidade não estou falando com a minha imagem de santarrão não mas com a minha santidade não é uma coisa plástica superficial não estou falando uma coisa real sincera eu lembro uma vez que eu fiz o trabalho dos homens eu falei sobre esses grupos hoje no nosso tempo é difícil alguém que não tem whatsapp quem aqui tem whatsapp levanta a mão deixa eu ver que você tem não precisa fazer assim não isso todo mundo levantou a mão quem estava acordado levantou a mão quem não estava eu respeito também todo mundo tem fatalmente você vai ter grupos nem porque você quer de repente tem aqueles grupos que tem que participar coisa chata mas está lá é para alguém te mandar um aviso em vez de mandar uma mensagem só para você para todo mundo manda uma só todo mundo recebe grupo do condomínio grupo do trabalho grupo da família grupo alguma coisa que tem ali que você tem que ter o grupo eu sou uma pessoa que eu não gosto de grupo de whatsapp mas tem alguns grupos que eu tenho que estar porque são trabalhos aí da igreja então tá eu sei que tem muita gente que recebe o pior do pior conteúdo do mundo nesses grupos e o dia que eu fiz o trabalho eu falei você que está aí nesses grupos ou você põe ordem neles ou você sai deles ou põe ordem ou sai teve homens que vieram falar comigo não no dia ali como se diz não vou dar na cara que sou eu mas depois não tem como a gente é homem como é que você fala num grupo que só tem homem lá que não pode colocar isso que você não vai aceitar tal para que é o grupo do que é o grupo que você está participando é grupo de homem por homem ou não se é grupo de homem por homem sai porque você não está ganhando nada com isso é grupo de amizade se é amizade sai não tem propósito se o que está ali tem um conteúdo nesse grupo que não presta e você não tem um propósito algo que te prende nesse grupo então sai dele não é do trabalho tal então grupo do trabalho é para trabalho a pessoa mandar uma mensagem lá de promiscuidade de imoralidade de coisa ali que não cabe na sua vida que você não tem que ver você tem que colocar lá só falou como eu falei daqui o celular peguei e mandei a mensagem falei me aponta uma mensagem peguei e fui lá e fiz a resposta a partir do momento que esse tipo de mensagem for mandada aqui não vou aceitar sou homem casado não quero ver isso entendeu se minha mulher pega na hora que eu estou abrindo não sei o que é e ver vai dar problema para mim com razão porque isso aqui não é coisa para um homem de família ver o cara não mas o que você está fazendo você tem que tomar uma decisão na sua vida ou você vai ficar tem momentos que é assim ou você vai ficar bem com Deus ou com o restante Deus às vezes nos coloca em situações que nós somos provados tem coisa que não cabe mais na sua vida e ou você vai se posicionar ou você vai ser um derrotado ah por isso não é por isso mas é pelo que isso representa na sua vida aí nós voltamos nessas batalhas tudo que eu estou lendo para você até agora que como nós lemos não é interpretativo está escrito não está fora do seu alcance é o que eu estou falando de palavras que saem da sua boca é o que eu estou falando do que você vê do que você lê do que você acessa eu se alguém pegar meu computador e pegar e digitar ali no Google qualquer letra do alfabeto não tem nenhum não me causa nenhuma estranheza ver alguém sentado no meu computador não vai aparecer uma pesquisa ali que não deve aparecer algo que eu pesquisei que se alguém for lá pesquisar vai ver o que é isso que ele pesquisou que nome é esse que expressão é essa você vai falar não tem nenhuma nenhuma nada por quê porque eu sei que não é para mim porque que eu vou buscar maldição para a minha vida tem coisa que não vai entrar na minha casa porque quando tiver no caminho para ela eu já vou dizer para eu não aceito eu rejeito tem coisa que se eu tiver no lugar as pessoas falarem porque todo mundo está falando se falarem para mim eu vou dizer assim está quebrado em nome de Jesus eu rejeito agora essa sentença eu não aceito isso não é para mim a mim não pertence isso eu repreendo agora esse espírito que está dominando esse lugar e na minha vida ele não tem poder em nome de Jesus porque esse é o espírito do mundo e aqui eu estou de passagem eu não pertenço a esse mundo isso não é fácil diga mas está ao meu alcance está ou não está agora a gente tem que diferenciar essas duas coisas estar ao meu alcance não quer dizer que será fácil não quer dizer que será fácil eu vi uma pessoa esses dias não já tem um tempo já né até vi alguém lembrei até de um exemplo pessoa tinha um sonho de fazer medicina e pega e vai tenta daqui não e não e vai de lá e tal e enfim depois de depois de um tempo conseguiu entrar e a pessoa entra é aquele sonho realizado é um sonho realizado agora tem que realizar outros né tem outros desafios agora né entrar é um sair é outro né e até sair tem outros desafios passa um tempo a pessoa fala assim estou escandalizada né porque nossa o nível de promiscuidade lá no lugar e tal eu já vi coisas assim que eu tem coisas que eu vi que eu nunca ouvi falar que eu não imaginava falei ou você vai sair ou você vai mudar o ambiente a ponto dele não interferir em você o que você vai fazer você vai sair desse teu sonho vai pular fora você vai ter que ser forte a pessoa disse assim pra mim eu não sei se eu sou forte o bastante eu falei se torne a cada mês tem sido uma nova vitória mas com muito custo muito custo cada mês são lutas diferentes situações diferentes e também vitórias diferentes e aí você pega o espírito que havia na família da pessoa e você pega o lugar que a pessoa está não estou falando que é generalizado isso estou falando este caso específico não estou falando que todas não estou falando todo lugar estou falando de um caso de uma pessoa então a pessoa podia não não vou não 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 vou e foi assim começou já com a primeira situação a pessoa chegou chorando não porque meu Deus do céu não imaginava e assim eu vi isso tal falei então agora quem é maior do que sua profissão vai ser sua eternidade sua salvação o que você quer não não quero eu quero não vou abrir mão da minha salvação minha vida com Deus mas eu não quero perder meu sonho quanto foi difícil para mim eu sei tal da vida e o preço está sendo pago diariamente assim sempre com posicionamentos ó eu não faço par disso ah você é isso e aquilo que eu seja mas isso não é meu isso não é para mim eu não quero não aceito eu rejeito estou fora disso ah você não vai participar participo do do trabalho faço isso aula é aprendizado é o trabalho profissional eu experimento isso aqui não não é meu não é para mim não faz parte da minha vida não é o que eu quero não é meu propósito não é minha fé só que o diabo ele não te fala uma coisa uma vez e você diz não ele vai embora é isso o que a bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vocês e pode ver você vai ser atacado numa área que já tem alguma porta aberta na sua vida o malandro sabe aquela pessoa que a goteira está caindo ele consegue dar um nó na goteira você já reparou que essa pessoa sempre tem algumas coisas que para ele são facilitadas lugares que ele descobre como ninguém brechas que ele descobre como ninguém situações que ele vê como ninguém vê ah é um dom não é um dom é uma inclinação e se você não se colocar em Deus você vai cair como você já caiu outras vezes o que é uma inclinação gente não é isso aqui eu estou inclinado se eu não me equilibrar aqui agora se essa perna baixar aqui eu caio então o que eu preciso fazer eu preciso tirar essa inclinação e voltar ao lugar se eu alimentar a inclinação o que vai acontecer comigo eu vou cair não confunda inclinação falha portas na minha vida na minha família abertas com dom eu lembro que tinha uma época na minha vida que tudo que era tudo que era cortar caminho fazer alguma coisa dar um jeito aquilo pra mim eu tinha uma visão aquilo assim aparecia claro claro sem dúvida que tinha que ter uma mentira também mas o que que era contar uma mentira e no final tirar vantagem tira você tira vantagem tira mas ela não dura você tira uma vantagem aqui daqui a pouco a vantagem que você tirou ela não cobre nenhum rombo que você está causando pra sua própria vida ali na frente vejam que ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição pois hoje eu ordeno a vocês que amem o Senhor o seu Deus andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos decretos e ordenanças então vocês terão vida e aumentarão em número e o Senhor o seu Deus os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse se se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los eu hoje declaro a vocês que sem dúvida vocês serão destruídos vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte a bênção e a maldição agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor o seu Deus ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a ele pois o Senhor é a sua vida e ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão Isaac e Jacó Moisés deixou claro o Senhor é a vida se você escolhe a vida você escolhe o Senhor então ele disse amem o Senhor se eu perguntar hoje e ninguém vai ouvir tua resposta nem eu qual é o maior foco do seu amor hoje uma pessoa aquela que você não tem e que está lutando para conquistar um filho o dinheiro uma coisa um bem uma terra um título que você lutou muito e talvez fez muita coisa para conquistar como por exemplo o título de doutor um lugar um cargo uma empresa uma profissão o que é hoje que mais você ama às vezes automaticamente dentro da igreja quando essa pergunta é feita a resposta é o Senhor mas não é de fato e se não é de fato isso responde uma série de perguntas que vários se fazem por que que a minha vida está assim porque se eu amo alguma coisa mais do que a Deus eu estou escolhendo morte eu estou escolhendo que áreas da minha vida morram morram igual os filhos dos pais que eu te disse que demoraram para pagar o preço certo não morre fulminado sabe não cai duro morto mas vai morrendo deixando de viver a cada dia o que tinha que viver a promessa que tem para viver sabe era para estar bem mas está mal era para estar rico mas está miserável era para estar saudável mas está doente era para ser aquela coisa brilhando e aquela coisa apagada não adianta a gente ter uma escolha ruim e esperar um resultado bom a bispa foi muito sábia num exemplo muito simples que ela deu hoje de manhã falou hoje nós vivemos um tempo que você ouve muita gente falando que tem medo do futuro ah eu tenho medo do futuro eu tenho medo do futuro a vida da gente é assim é como se você tivesse um campo um campo uma terra um sítio você vai lá pega o seu dinheiro compra sementes de arroz prepara abre lá os buracos planta arroz fecha a terra aduba o que o futuro vai trazer para você dá para uma pessoa que plantou arroz ter medo de colher feijão dá não se uma pessoa está com medo do futuro é porque ela tem medo do que ela plantou está entendendo porque se eu estou plantando em Deus eu não tenho medo do futuro eu sorrio para o futuro eu posso estar vendo ao meu redor eu posso estar vendo na minha terra eu posso estar vendo até do céu que está caindo do céu eu posso estar ouvindo as histórias os relatos as notícias o que está acontecendo no país na região o que o governo está fazendo de errado o que os injustos estão praticando mas a minha vida vai ter o resultado do que eu plantei Moisés deixou isso claro amem o Senhor pega cada palavra que você tem recebido e planta a sua semente hoje você olha aqui e tem gente que de repente até veio com você para a igreja até um dia ele te falou planta a boa semente onde está essa pessoa de repente não está mais aqui não está mais com você você não vê mais ela na igreja plantando a boa semente eu não estou dizendo aqui na igreja estou dizendo no Senhor ah mas ela plantou boa semente ela plantou se ela não colher ela vai colher mas aí se ela parou de plantar vai chegar um tempo que ela vai parar de colher a gente nunca para de plantar a gente muda o tipo de semente essa é a verdade então quando uma pessoa fala quando a gente se preocupa de uma pessoa não estar vindo da igreja dela não estar né fazendo a coisa por que que a pessoa que está vindo da igreja já está fazendo a coisa certa porque ela está respeitando princípios ela está debaixo de autoridade autoridade não é o pastor não é o líder é a igreja olha que geração líquida fraca hoje por que que hoje está tão em alta esse negócio ah não não tem que ter uma igreja ah eu sou a minha igreja eu assisto onde eu quero eu faço o que eu quero não você tem que ter uma pessoa igual família você tem que ter uma igreja onde você vai uma igreja para você dar satisfação uma igreja que você tem um compromisso de manter devolvendo seu dízimo dando as suas ofertas tendo um mínimo de atitude para ajudar para fazer para agregar alguma coisa pessoas que você conhece que te ajudam quando você precisa que você vai ajudar quando vão precisar como você precisa de uma família ah não não quero ter eu prefiro ter um cachorro prefiro ter um gato prefiro ter um preala um ratão que eu vou dar ali um monte de cenoura para ele está bom por quê? porque cachorro não cobra não faz cobrança não cobra tempo gato preá peixe né imagina um peixe né ah não eu prefiro animal não na verdade é o tipo de mentalidade que você tem que você não quer dar satisfação para ninguém você não quer ter aquele cuidado aquele trabalho aquela responsabilidade que videsse que uma pessoa constrói sem responsabilidade sem pagar preço sem se sacrificar sem em muitas vezes deixar a vontade dela de lado e fazer a vontade de Deus casamento é isso por exemplo uma pessoa casa ela não pode esperar que alguém vai fazer tudo que ela quer quando ela quer na hora que ela quer do jeito que ela quer e ela vai ser feliz não eu costumo dizer se você é feliz casa se você ainda não é feliz espera você vai dizer por quê porque uma pessoa que ela não é feliz ela não vai se tornar feliz casada porque ninguém faz ninguém feliz pessoas são felizes ao lado de outras mas elas só são felizes ao lado de outras quando elas já são felizes sozinhas tá entendendo ah eu não sou feliz não casa você vai amargar a vida de alguém ah mas se eu sou feliz por que que eu vou casar o casamento tem os seus o que tem gente o casamento tem os seus benefícios eu creio que o maior de todos eles é a companhia de uma pessoa que você quer ter por toda a sua vida a maior na verdade é ou não é uma pessoa que ela não quer a companhia de ninguém ela casa para aqui porque no final do final se duas pessoas ficarem velhinhas velhinhas daquelas que você não vê um centímetro quadrado de pele lisa nela sabe sabe aquelas pessoas que você olha o rosto da pessoa não tem um centímetro quadrado de pele lisa quer dizer aquela que a pele já está toda enrugada tem gente que estiver ouvindo vai falar assim nunca vou ficar assim né mas fica né fica dependendo da idade fica até porque chega uma idade que é bom é bonito a gente ficar enrugado né gente não dá para você ver aquelas tem umas senhoras aí de 90 anos que está assim né é ou não é sabe mas não dá uma impressão que tem alguma coisa ali que está errada não dá né eu já vi já a senhora de 90 anos que está assim né aquela coisa assim que você olha você fala nossa que tem tem alguma coisa errada aí não chega uma idade que esse negócio de coisa muito lisa não não faz parte mais aí agora agora é experiência agora não é só a imagem né imagem não é também não se resume na lisura da pele mas na lisura do caráter é ou não é aí sim tem que ter lisura de caráter né de pele com o tempo vai perdendo uma outra aqui e tal lá então não dá para uma pessoa imaginar que ela vai ficar velhinha né não é velha é velhinha já do lado de outra e a única coisa que vai sobrar é isso aí companhia e se um não for uma boa companhia para o outro o que que tem para oferecer uma pessoa com 100 anos do lado da outra o que que ela tem para oferecer a não ser a companhia dela o que que ela tem o que que uma pessoa com 100 anos faz com tanto dinheiro por exemplo o que que ela faz se alguém pensou ah não tem como pagar um bom plano tem como pagar um bom hospital está quebrado em nome de Jesus né o povo de Deus não tem que ficar pensando em em bom hospital bom plano o povo de Deus tem que pensar em ter uma vida boa plena né terminar a vida com autonomia com saúde com força com vigor com disposição é ou não é mesmo então o dinheiro é para que não o dinheiro chega uma época da sua vida que o dinheiro não vai fazer diferença que o lugar que você mora se vai ser um lugar de mil metros quadrados que a aparência da pessoa que que uma pessoa de 100 anos está buscando ali juventude do lado dela a juventude que ela está buscando do lado dela são dos bisnetos dos trisnetos né para ensinar o caminho do Senhor para pregar a palavra do Senhor para contar as histórias não como esse povo estava lá na Babilônia mas para contar as boas histórias para contar os testemunhos então não tem nada além da companhia e companhia a gente oferece para uma pessoa que a gente é e não que a gente tem então você está solteiro está pensando em casar primeiro tenha certeza que você é feliz que você é uma pessoa que se basta que você é uma pessoa satisfeita grata e acima de tudo como nós vimos o Moisés falar que você é uma pessoa que ama Deus porque se você ama Deus a cada dia você vai ter mais vida você vai prosperar sua vida vai se tornar num lago até se tornar num oceano vai crescer vai crescer de bondade de misericórdia de amor de bênçãos que é o que o Senhor tem para cada um de nós para isso a gente não vive o que quer não faz o que tem vontade a gente segue isso aqui a gente faz a vontade de Deus a gente vai dar ouvidos hoje ordeno a vocês que amem o Senhor o seu Deus andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos decretos e ordenanças então vocês terão vida e aumentarão em número e o Senhor o seu Deus os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse em Deus eu cresço pela fé não ignorando a palavra para lá na frente chorar sentar na beira do rio eu podia ter evitado isso ah devia ter fechado aquelas brechas ah devia ter fechado aquelas portas tem portas abertas na sua vida fecha elas toma a decisão de parar com aquilo que você está fazendo que você tem consciência que Deus abomina que Deus reprova se tem pecados que você ainda não confessou venha confessar vamos orar vamos qualquer dia você vem marca vamos fazer uma oração vamos quebrar essas maldições na sua vida na sua família as maldições que de repente você está vendo aí ó predominando na sua casa sobre seus filhos sua descendência tem pais tem avós que estão vendo aí ó as gerações da frente já padecendo pagando um preço que não é delas e elas nem sabem e elas nem foram ensinadas a pagar o preço delas quanto mais o preço dos antepassados não se é uma coisa que direta a gente vê a bíblia fazendo se tem alguma coisa que eu ainda não fechei alguma porta eu vou fechar porque eu não aceito que um filho meu que um neto meu pague um preço que eu poderia ter pago fechado uma porta que eu deu fechar eu tenho uma atenção com isso e tem uma área da minha vida que às vezes opa senhor então me mostra trata comigo o que eu tenho que dar o que eu tenho que fazer porque assim eu não quero deixar uma herança de problema eu não quero deixar uma herança de amarração eu não quero deixar uma herança de maldição para minha filha e para os meus descendentes mas uma herança de benção eu quero colocar ela numa condição melhor do que a que eu peguei melhor do que a que eu tive e isso não é com uma atitude isso é uma vida você está entendendo? ah esse culto eu vou tomar uma decisão homem você toma uma decisão mas você não volta atrás mais nessa decisão se você ama Deus você vai viver uma vida que ama Deus se eu obedeço eu vou ter uma vida que obedece é o grande eu de alguns pensa não vai ter um culto então é hoje que eu vou tomar uma você toma uma decisão e mantém a decisão você faz uma escolha e mantém a escolha certa não adianta aqui fazer uma oração não adianta ficar aqui emocionado por ter dado a Deus e depois voltar a fazer a mesma coisa as nossas escolhas estão determinando da nossa vida se você no seu campo plantou arroz pode ficar em paz que na hora da colheita você vai colher então sorria para o seu futuro eu não importa o que eu estou ouvindo aí de Brasil de mundo de crise de economia de eu aprendi lá atrás a ser um ofertante eu não dependo do que a economia do que um ou outro vai me fazer eu cada vez que Deus toca o meu coração para eu fazer uma oferta para a obra eu não hesito e eu sei que tem ofertas que eu nem colhi ainda os resultados mas cada vez eu não fico pensando ah senhor cadê a colheita vai ter o tempo certo de eu colher vai ter a hora certa do resultado vir porque tem ofertas que eu não fiz por mim para mim eu fiz para a obra eu fiz para a igreja do senhor eu fiz por áreas da igreja do senhor e eu não vi ainda a colheita mas como disse o Jó os meus olhos na terra dos viventes verão essas colheitas em nome de Jesus e não só de oferta estou falando de oferta porque tem gente que financeiramente ai meu Deus porque agora o governo não colocou tal imposto ai meu Deus porque agora vai ter tal taxa ai porque agora o dólar está subindo cada um que tem uma área que tem um tipo de trabalho que tem um tipo de de atuação financeiramente eu estou escondido em Deus minha vida depende das minhas plantações e eu como Isaac quando todo mundo segurou a semente estava indo para outro lugar e o senhor falou para ele planta ele plantou e a bíblia diz que ele colheu cem vezes mais mas como ninguém colheu nem uma vez mas ele creu no senhor ele amou o senhor como que a gente sabe que ele amou o senhor quem ama a Deus que Jesus diz quem ama a Deus quem que ama a Deus os que cumprem os meus mandamentos não adianta eu pegar aqui agora pegar colocar uma camiseta de coração chega aqui você vê aquele coração vermelho escrito assim eu amo Jesus ai love Jesus ah oh senhor meu amor não meu amor está aqui no dia a dia nas obras a fé é vista por obras e as obras tanto mostram para Deus a minha fé como meu amor por ele como a falta das obras mostra para Deus a minha incredulidade e a minha falta de amor por ele porque se eu não obedeço a Deus eu não amo não é porque meus lábios estão dizendo que eu amo que eu amo ele sem obras até porque a fé é mostrada é manifestada da minha parte para com Deus em obras e eu vou ver o resultado da minha fé também com obras que Deus que só Deus pode fazer na minha vida então ah mas e na minha família não é um dia não é uma oração mas é estar colocando o filho no caminho do Senhor é aquela história é incrível você está achando que filho de pastor é incrível minha filha estuda cedo entra na escola sete e meia da manhã com raríssimas exceções todo dia de manhã com raríssimas exceções não vou dizer todo dia sem exceção mas com raríssimas exceções todos os dias ela tem dificuldade para levantar não para acordar ela acorda mas para ir para a escola ela cria uma certa principalmente quando é a mãe que chama dá uma certa ai não quero para a escola quase todo dia sábado ela não estuda não tem nada de manhã nenhum compromisso sábado ela acorda cedo sozinha levanta sozinha é assim interessantíssimo sábado estamos eu lá e a minha esposa de repente chega ela lá vamos tomar um café vamos fazer tal coisa aí escuta porque tem gente que tem uma imagem errada não sei os outros não sei os outros cada um fale por si aí chega domingo domingo a gente tem compromisso cedo qual que é o nosso compromisso? hã? o culto principal da semana nossa é domingo de manhã como é que você acha que a minha filha acorda domingo de manhã? que ela acorda bem ou que ela acorda mal? muito mal ah mas a filha do pastor não é igual o dia de pré escola dá trabalho pra levantar não tem vontade de levantar não tem ansiedade de sair da cama então pra levantar dá trabalho pra escovar os negros dá trabalho pra tomar o café dá trabalho o que que eu tô mostrando pra você? não é fácil pra ninguém a mesma dificuldade que alguns dizem ai porque chega domingo quer ficar na cama é o dia que tem não é só a sua não você que tá falando que seu filho não quer vir pra igreja de manhã domingo principalmente num domingo frio principalmente naquele domingo que ficou sábado até mais tarde na festinha do amigo que teve alguma coisa que ficou assistindo filme até mais tarde com a família é difícil pra todo mundo mas ó não tem negociação é dia do senhor levanta ai hoje eu acho que eu tô não interessa levanta e vamos vamos pro culto acabou eu vou colher isso e quem planta essa semente óbvio quem é da noite a mesma coisa a noite ai eu não quero ir pra igreja vamos você tá plantando isso na vida dos seus descendentes e você vai colher você tá plantando bênção você tá plantando o caminho certo você tá plantando muitas vezes nem a gente tem vontade nem a gente hoje pra mim domingo nem é o dia difícil pra mim o dia difícil é segunda porque domingo é o dia que eu mais tempo passo em pé sapato duro né às vezes depois o culto ainda tem mais coisas então já teve o culto da manhã quando é cê então você fica ali só no tempo da ceia ali nove horas em pé depois tem mais duas horas o culto da noite às vezes tem mais um tempo depois que você tá ali ainda em pé com alguém fazendo alguma coisa segunda-feira sete da manhã é maravilhoso vamos dizer assim tem segunda que você queria que o relógio tivesse errado você fala meu Deus parece que eu deitei agora mas opa não é ali é a minha oportunidade é mais uma boa semente que eu vou plantar aquele dia que você se compromete com Deus senhor eu vou pra tua casa que eu vou fazer um propósito de jejum eu vou fazer um propósito tantas vezes que eu vou orar por esse motivo por essa causa eu vou orar por essa pessoa quantas vezes que eu pego gente aqui pra orar eu pego as vezes que eu vejo casos situações eu começo a orar exatamente por uma pessoa por uma família aquela família tem uma atitude um comportamento assim sabe fora da curva eu não tô falando de bom tô falando de ruim de ingrato eu falo opa isso é justamente pra desanimar mas é que eu falo não agora que eu vou orar mesmo agora que eu vou plantar na vida deles agora que eu vou investir mesmo agora que eu vou insistir com isso o que aquela pessoa for fazer o que ela quiser fazer com ela mas eu não vou deixar de aproveitar a oportunidade que Deus colocou nas minhas mãos de plantar boa semente de amar o senhor daquela maneira que ele me colocou pra amá-lo isso vale pra você das áreas que Deus tá dizendo pra você resista paga o preço certo o campo é seu você não tem que ter medo do futuro você vai plantar nesse campo o que você o que você vai plantar nesse campo o que você quiser você não tem que plantar espinho no seu campo e depois viver com medo ai meu Deus e se eu pisar no lugar e machucar meu pé não planta espinho planta coisa boa planta amor planta paz planta prosperidade planta fidelidade planta obediência e você vai colher vida e prosperidade como Moisés disse ao povo amém coloque-se em pé por gentileza com seus olhos fechados e as mãos no seu coração se você é o tipo de pessoa que hoje se senta e lembra do tempo de Sião lembra de palavras não dá pra voltar pra lá não dá pra pegar aquela oportunidade daquele tempo e fazer diferente agora mas dá pra fazer agora o que é certo você amaldiçoou sua vida seu casamento seus filhos seus netos abençoe-os agora ah mas e as maldições que eu lancei as que você ainda não viu você vai ver acontecendo ah mas não tem uma maneira de eu evitar não você pode ouvir a palavra e receber graça porque eu não sou dono da palavra pra dar pra você uma palavra que vai ser legal de ouvir agora a palavra que eu li aqui é eles choravam com saudade de Sião quando eles estavam em Sião eles não valorizaram Sião é importante que a gente tenha um peso por coisas que quando eram leves a gente não valorizou e perdeu a igreja a igreja não é um massageador que só vai aliviar sua consciência não é e aí está o problema de algumas igrejas só falo que as pessoas gostam de ouvir o que elas querem ouvir tem gente que precisa ter a noção do peso das decisões que já tomou pra nunca mais repeti-las pra daqui pra frente tomar decisões novas e boas de entender realmente o que aconteceu entender aquele tempo que você teve de plantar em Deus e não plantou faz falta hoje que tem coisas que estão vazias hoje deviam estar cheias mas não estão porque quando você teve oportunidade você não semeou que de vez em quando fidelidade pra você falha porque você falhou de tempo em tempo volta famílias que já estiveram conosco e muitas vezes voltam por causa dos filhos situações que os filhos estão dando trabalho pros pais que eles não sabem como fazer o que fazer e aí volta o que a gente faz a gente ajuda claro que ajuda ora claro que ora repreende expulsa mas aí mostra pra aquela família agora é um outro tempo agora é um tempo de passar por isso porque isso foi gerado mas enquanto passa por isso passar com favor passar com a graça de Deus passar com a misericórdia mas já passar fazendo uma nova semeadura passar agora fazendo um outro tipo de plantação com outro tipo de ensinamento com outro tipo de atitude porque esse tempo vai cessar e aí vai começar o tempo dessa colheita dessa boa semeadura vai começar o tempo da colheita do amor vai começar o tempo da colheita da obediência a Bíblia diz é lá em Gênesis que sempre vai haver semeadura e colheita a Bíblia diz que de Deus não se zomba aquilo que o homem semear certamente ele se fará então não vamos ser os pessimistas que agora vão se lamentar e chorar meu Deus eu tenho semeaduras ruins terríveis não olha a Deus agora e diga para ele Senhor eu estou ouvindo a tua palavra até a saudade que o povo tinha de Sião era boa porque quer dizer que eles se lembravam eles sabiam que eles tinham um outro caminho depois daquele tempo do que Deus tinha determinado ou seja eu estou passando por isso mas isso vai ter um fim pode não ser tão rápido quanto eu gostaria teve início tem o meio mas vai ter fim também mas quando isso terminar eu não quero mais estar aqui eu não quero estar vivendo isso aqui eu não quero estar passando por isso aqui eu não quero estar colhendo isso aqui eu quero estar bem longe disso eu quero estar bem diferente disso eu quero estar bem aquém disso eu quero estar no lugar que Deus me quer eu quero estar na condição e na postura que Deus me quer eu quero ser o tipo de pessoa que Deus está vendo que ama a Ele que está praticando a palavra dEle que está se derramando diante dEle que não se derrama diante de alguém que o foco do amor não é a si mesmo não é uma pessoa não é um objeto ou um lugar mas é Deus o foco do seu amor deve ser Deus o foco das suas obras devem ser a verdade a Bíblia diz não se deixem enganar não se deixem enganar não se deixem enganar por uma frase de feito não se deixem enganar por um prazer um momento não vale uma vida não vale o eu quero muito isso não vale o que vai vir pela frente Senhor eu oro agora para que o Senhor venha formar aqui pessoas consequentes pessoas tementes pessoas meu Deus que amam o Senhor que dão ouvidos a tua palavra como Moisés disse para o povo que vem meu Deus cada condição cada oportunidade de fazer a tua vontade de fazer o que é certo e faz meu Deus e obedece e dar passos de acordo meu Deus com o que a tua palavra está nos orientando eu oro meu Deus para que toda inconsequência que ainda existe principalmente na vida daqueles que já são pais que são avós que ainda plantam meu Deus sementes que não só tem trazido peso dor sofrimento vergonha humilhação para si como também para seus descendentes eu oro e peço coloca temor meu Deus ensina cada um aqui meu Pai a plantar a boa semente a pagar preços a não ser mais hedonistas e egoístas mas a fazer meu Deus a tua vontade a amar o Senhor e pagar o preço meu Deus da fidelidade o preço da fidelidade é ser fiel e eu oro para que o Senhor ensine a mim e a cada um de nós que estamos ouvindo essa palavra a sermos fiéis a sermos fiéis meu Deus das coisas minúsculas até as maiores com a nossa vida se tivermos que pagar um preço meu Deus como os mártires pagaram de dizer sim meu Deus pagando com a nossa vida que o Senhor nos ensine que o Senhor nos fortaleça apura meu Deus e fortalece o nosso caráter para que sejamos uma só pessoa pessoas meu Deus que o nosso sim vale sim pessoa meu Deus que o nosso não vale não porque a tua palavra diz que o que procede meu Deus o que não o que vai além disso não procede do Senhor eu peço que o Senhor nos ajude a tirar cada ponto cego dos nossos olhos espirituais cada ponto que ainda nos engana que nós temos nos deixado ser enganados corrompidos que caia por terra agora Senhor eu oro em nome de Jesus para que caia por terra todo tipo de pensamento de comportamento de procedimento que ainda nos sabota que ainda nos impede de termos uma vida plena para que meu Deus no dia a dia para que nas nossas palavras para que nos nossos passos nos nossos comportamentos nas nossas ações e nas nossas reações tenhamos uma vida que o Senhor aprova que venhamos demonstrar o nosso amor pelo Senhor a nossa fidelidade pelo Senhor e que assim meu Deus possamos e venhamos sorrir para o nosso futuro por sabermos a semente que plantamos e já esperarmos meu Deus com ansiedade esperarmos meu Deus aliviados já por aquilo que temos de colher por aquilo meu Deus que temos para colher porque quem sabe o que plantou não teme pelo futuro porque sabe que vai ter um futuro de bênçãos de paz de prosperidade de amor e eu declaro que ainda que até aqui as obras os pensamentos as palavras as ações e as reações dessa pessoa não a tenham trazido a essa condição mas eu oro para que daqui para frente meu Deus cada obra dela cada passo dela cada decisão dela leve ela meu Deus para sorrir para o futuro para esperar meu Deus por um futuro de paz de prosperidade de crescimento de maturidade de cobertura de proteção de livramentos e de muitas bênçãos o Senhor nos dá condição para isso com a tua palavra eu recebo essa condição e declaro meu Deus que haja uma abertura que haja um quebrantamento em cada coração para que aqui cada um meu Deus também receba e assim passe a viver de acordo com a tua vontade de acordo com as bênçãos que cada um viva e tenha prosperidade por amar o Senhor e por decidir pelo Senhor é o que eu declaro eu profetizo e eu abençoo aqui pessoas famílias e futuras gerações em nome de Jesus amém amém e amém eu abençoo eu abençoo eu abençoo eu abençoo eu abençoo Legenda Adriana Zanotto